Eu vou contar outra história. Ótimo, perfeito, já era pronto. Vou contar outra história. Nós estávamos em Mona. Fomos jantar num lugar que era minha segunda casa lá, de muita gente, de muitos esportistas, no Sass Café, do Sami. Eu comecei a mim do pai dele, do Sassá, que tirou o último mais velho Sass. Então era um restaurante que depois virava uma balada. E nós fomos jantar e o Sami falou assim, olha, vocês vêm jantar, mas tem um outro casal que vai jantar com vocês. Mas vocês não vão reclamar dele, não. Um belo bicão. É o Michael Jordan. Ah, só isso. Uma mulher dele, uma cubana. É, não cabia na mesa, mas tudo bem. Não, mas então nós estávamos lá. A primeira coisa que eu disse foi para o Filipe. Filipe, nós vamos morrer nessa conta aqui, porque nós dois somos daqui, nós somos locais. O Ronaldo é convidado o nosso. O outro. O Michael Jordan é convidado da casa. E aí eu falei, cara, eu quero ver. Eu falei, bom, mas as pessoas me conhecem. Pô, Filipe, você é piloto de Fórmula 1. Ninguém vai ligar a mínima para você hoje. Ronaldo Fenômen e o Michael Jordan sentado na mesa. Não, o piloto da Ferradãs. Estava ali toda hora mesmo. Mas também... Michael Jordan e o Ronaldo Fenômen. Gente, sabia, né? Mas não deram a menor bola para o Michael Jordan. Ainda. Futebol, velho. Não. E se fosse o Borovox, Freck Sinatra... Não deram a menor bola. Mandela. Bola. Pô, mas agora não é assim também, vai. Não, não. Um pouquinho de bola, vai. Um pouquinho de bola. Jogaram uma bola de três pontos. Não, mas é que é o seguinte. Não tem como, é futebol, velho. Pera aí, cara. Começou a chegar a garrafa de champanhe na mesa. Champanhe baratinho. E o Pix do Galvão? Não, não. Estavam mandando. Ah, perfeito. Pessoal, a cidade está um presente para vocês. E não parava. Parava. Tem uma foto, eu e o Ronaldo, assim, abraçados, assim, com um negócio, assim, com umas 30 garrafas de champanhe, mais ou menos. Ah, sensacional. E, e, e... E aí, uma hora que eu falei, vai ver... E aí, né? De onde é que está vindo tudo isso aqui? Aí era um russo. Um russo rico. Tem pouca coisa. Um Romano Abramovic da vida. Tem pouca coisa, né? Ah, é. Ah, e aí o cara era novo. E ele... O sonho do cara era ter sido jogador de futebol. Caraca. Um tempo fazia com essas garrafas todas. Aí... Ah, mas me deu pena do cara. Ah, gente. Aí eu falei para ele, chama o cara, por favor. Eu vou apresentar o Ronaldo para ele. Ah, por favor. O Michael Jordan, essa hora, já tinha se mandado. Ele viu que a barra não estava para ele. Era outro patamar, outro rio. Era outro patamar. O negócio era o fenômeno, não era o Jordan. Exatamente. Naquele momento não era o Jordan, era o fenômeno. E aí o russo, rapaz... E o russo chorava, que parecia criança. E o Ronaldo foi gentil com ele. E aquela garrafa de champanhe toda. E na hora de ir embora, eu estava com o desenho no carro. Daqui a pouco veio o Ronaldo com uma abraçada assim. Eu não tenho, pode levar, leva para casa. E jogou lá. Queria ir embora no dia seguinte. Mas foi... Ele inventa que... Ele inventa que depois... Já abriu algumas. Eu fui lá, botei o DJ para fora, assumi o negócio lá e comecei... Ele fala... Ele inventa isso, não aconteceu. Aconteceu. O pior é que aconteceu. Mas ele fala que eu sei lá o que eu toquei. Um rap, sei lá o que é que foi. Uma guarânia, uma polga. Não, pô. Era quase... Não, mas sei lá. Era um rap. Você podia inventar. Não, era um samba rap. Ele cantou outro dia, pô. Eu falei, eu não fiz isso, não. Bom, aí você já ensinou o Ronald a tocar, o filho dele. A ser DJ também. Pronto. Pronto. Inspirou o Galvão. O Galvão é o seguinte. Mas bom garoto Ronald. Como... Cabeça boa. Mãe também é querida. Ele é do bem. Mas esse dia foi o dia que ninguém... E Michael Jordan... Michael Jordan diminuiu até de tamanho. Mas tem uma foto. Nós quatro, o Felipe... Imagina o tamanho do Felipe. O Ronaldo aqui. Michael Jordan... Aqui. Ali. Eu aqui. E o Felipe aqui. Total. Tava sentado o Felipe. Tem lá na parede. Tem lá na parede. Lá tem a foto dos meus quatro. Quebramos o galho e deixamos o Jordan sair na foto. Essa tem que ser em pé. Olá, Ronaldo! Olá, lão! Fel mantinha. E se devo Närdua.